Vamos acompanhar esse assunto aqui, ex-presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, é esperado para depor a Polícia Federal. É o sétimo depoimento, a PF, desde que ele deixou o Planalto. Nesse caso aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado no inquérito sobre uma suposta importunação a uma baleia, uma baleia jubarte, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Por conta desse vídeo aqui, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui em detalhes o que apontam as investigações, mas só reforçando que esse depoimento de Jair Bolsonaro está marcado para acontecer às duas e meia da tarde, na sede da Polícia Federal, em São Paulo. Além de Jair Bolsonaro, quem também deve depor é Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, ele também será ouvido no mesmo local, mesmo horário. Bem, então vamos aqui a esse vídeo. O que aconteceu? O que diz a investigação da Polícia Federal? Foi, inclusive, um inquérito aberto com base nessa publicação, nas redes sociais. Nesse vídeo, a gente vê ali uma moto aquática se aproximando do animal, da baleia jubarte, chega a cerca de 15 metros da baleia, e a investigação aponta que quem estaria pilotando o veículo seria o ex-presidente da República. Foi um caso que virou para os bolsonaristas emblemático, porque, segundo eles, é um retrato da perseguição que sofre Jair Bolsonaro. A gente, obviamente, tem que tomar muito cuidado, tem que olhar com muita calma para a proteção aos animais, enfim, a vida aquática. Aí, obviamente, é o ambiente natural da baleia, ela que tem a sua condição natural de vida ali, mas a presença da vida humana, no caso de um jet ski, de uma moto aquática, segundo os investigadores, teria importunado a baleia. E justamente pelo fato de ser inusitado, você ser acusado por um crime que pode dar prisão, inclusive, que é a importunação de um animal, a importunação de uma baleia, os bolsonaristas, os aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pegaram esse caso como exemplo para dizer, olha só do que o Bolsonaro é acusado, até de importunar uma baleia, ele é acusado. Então, de fato, é importante que mesmo que haja algum tipo de responsabilização de Bolsonaro nesse caso, se ela não estiver bem fundamentada, com todas as explicações, provas e elementos necessários para uma eventual condenação, isso vai ser questionado, vai continuar sendo questionado pelos aliados de Bolsonaro, porque é realmente inusitado você ser acusado por importunar uma baleia. Fábio Weingarten também presta depoimento, porque ele também estaria nesse passeio. E segundo a nossa analista Jussara Soares, nesse depoimento, Bolsonaro vai falar. A gente, claro, vai acompanhar esse assunto e falar mais sobre isso.